Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0089, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0089 indica um problema com o desempenho do regulador de pressão de combustível. Este código normalmente aponta para problemas com o regulador de pressão de combustível, levando a níveis inadequados de pressão de combustível e afetando potencialmente o desempenho do motor. Sintomas de código P0089 1. Desempenho flutuante do motor 2. Diminuição da eficiência de combustível 3. Luz acesa, check-in, observe-se em de sum no painel. Causas do código P0089 1. Regulador de pressão de combustível com defeito 2. Filtro de combustível ou injetores entupidos 3. Problemas com a bomba de combustível Soluções de código P0089 1. Inspecione, se necessário, substitua o regulador de pressão de combustível 2. Verifique limpa ou substitua quaisquer filtros ou injetores de combustível entupidos 3. Inspecione a bomba de combustível quanto a problemas e substitua-a se necessário Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!